Fala galera e curto o canal do Tecturismo, tesouros, pedras preciosas e notícias. Veja só esse vídeo, a atriz Angelina Jolie posou coberta de abelhas para um programa de apicultura da Unesco. Vamos ver as fotos, as imagens, os vídeos e a reportagem galera. Angelina Jolie posa coberta de abelhas para o programa de apicultura da Unesco. Até 2025, o programa visa construir 2,5 mil colmeias e abastecer 125 milhões de abelhas. Nesta quinta-feira, no Fondo 05, é celebrado o Dia Mundial das Abelhas e Angelina Jolie se juntou à National Geographic para batalhar no ativismo para aumentar a conscientização sobre a conservação das abelhas e capacitar as apicultoras em todo o mundo. E a atriz posou coberta de abelhas para mostrar a beleza e a importância desses insetos no nosso ambiente. Para a foto, Jolie usou um vestido sustentável de Gabriela Ears. Em entrevista à publicação, a artista falou sobre como a apicultura é vital para a agricultura sustentável. Com o tanto de preocupação que o mundo está enfrentando e a sobrecarga com más notícias, este é um problema que podemos controlar, garantiu ela, que posou para o fotógrafo e apicultor da National Geographic, Davintes. Angelina também destacou seu envolvimento no programa da Unesco e Guerlain Mulheres para as Abelhas. Até 2025, o programa visa construir 2,5 mil colmeias e abastecer 125 milhões de abelhas, com 50 mulheres treinadas para estabelecer sua própria operação apícola. E aí, galera, se inscreve no canal de Tecturismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Deixe seu like aí, comenta, compartilhe. E um grande abraço a todos. Valeu, bom final de semana e até mais. E um grande abraço a todos. Valeu, bom final de semana e até mais. E um grande abraço a todos. Valeu, bom final de semana e até mais.